Bom, acabamos de chegar aqui em Campinas, bem cedinho, só acabou de nascer, para começar mais um episódio do Mala da Família. Só que nessa versão vai ser Malinha da Família. E como tudo está muito, muito caro, a gente parou no estacionamento que é um pouquinho mais longe, para a gente levar as Malinhas até o aeroporto. Depois de oito horas e poucos de um voo direto maravilhoso que saiu de Campinas, chegamos ao aeroporto de Orlando. E dessa vez nós não vamos alugar carro, nós vamos de Uber. E aqui é o lugar que a gente espera, só para ter uma ideia, saímos de São Paulo com 11 graus e aqui está uns 34, 35 graus. Acabamos de chegar no nosso hotel, fica do ladinho aqui da Universal, faço parte da Universal. Família de crianças, chegaram tudo ansiosos, não dá nem tempo de descansar e vamos para o parque, que ainda dá tempo de curtir alguma coisinha. Primeiro dia da Universal e está simplesmente lotado, mas está lotado da galera indo embora, então vamos ver se a gente consegue ainda no Contra Flux. E hoje dia 31 de julho de 2022, acordamos agora saindo para curtir as horas extras do parque, mas antes disso temos que celebrar a vida, temos que celebrar o aniversário de quem? Vira aqui, André, Aded, parabéns. Olha só, já ganhou, hoje vai ganhar muitos parabéns pelo parque. Feliz aniversário meu amor. Feliz aniversário meu amor. E aí Música Hoje começamos aqui aproveitando essa primeira área mágica aqui É só para o pessoal do hotel Para vir nessa montanha russa Que a gente ainda não conhece ainda a parte do Jurassic Então a gente comprou essa garrafa e que dá direito ao parque Então a gente vem aqui e coloca E a gente tem todas essas bebidas aqui Nessa não está com tantas Mas vamos ver de Coca-Cola o que que tem Coca-Cola zero Vamos colocar de Vanilla Música 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 A gente começou o dia no parque do Island Agora a gente está trocando de parque E nosso ingresso é dar direito ao trem Que é o parque do parque Então a gente vai pegar o trem para trocar de parque Música 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 Então, do outro lado aparece um desenho dos personagens E a cabine em si também é linda E a cabine em si também é linda E a cabine em si também é linda Acabamos de assistir o show do Born Cara, espetacular, uma mistura entre atores Uma tela maravilhosa, sem óculos 3D Fantástico, muito legal Welcome to the Blues Brothers Show! Let's get this par-tê-star-tê! Hit the blues on the chase Gonna rock and rock the waves on that city Let's go Oh, it's been fly-by-fly I don't care if I die- Go! Here it is! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL